Olá pessoal, meu nome é Débora Donato de Souza, sou diretora comercial da Donatos Consultare, atuo na área de mentoria corporativa e comércio exterior. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre aceleradoria de exportações. Recentemente eu tive a oportunidade de concluir o curso Master Trader Internacional com o professor Carlos Moura e eu realmente me surpreendi muito com o conteúdo do curso. Por isso, as aulas e as sessões de mentoria superaram muito as minhas expectativas. Portanto, se você pretende atuar como trader ou representante internacional, ou mesmo busca uma formação na área de importação e exportação, eu recomendo fortemente que você faça um dos cursos da aceleradora de exportações, que com certeza vão agregar muito para o seu aprimoramento profissional e contribuir para o sucesso dos seus negócios internacionais. Abraço a todos!